Mais um lado brabo, no beat na voz tá pesado Olha só quem brotou no brega funk de favela Playbozinha as amiguinhas dela Falando que saçanteira se jogou na bagaceira Que é fete hoje é por conta dela Tô de passar na visão mas chega sem emoção Porque pra ela é só o que interessa Fora de compromisso, quer romance Compra um livro, sai da frente, hoje a noite é dela Então fica novinha, vem jogando a budinha Toma, 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 toma dinha Então fica novinha, vem jogando a budinha Toma, 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 toma dinha Mais um lado brabo No beat e na voz tá pesado É o chato Olha só quem brotou no brega Funk de favela Pra irmãzinha as amiguinhas dela Falando que sazanteira Se jogou na bagaceira Que é fete hoje é por conta dela Tu te passa na visão Mas chega sem emoção Porque pra ela é só o que interessa Fora de compromisso Que é romance Compre um livro Sai da frente Hoje a noite é dela Então grita novinha Vem jogando a budinha Tom, 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 toma Tom, 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 tomadinha Então grita novinha Vem jogando a budinha Tom, 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 toma Tom, 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 tomadinha Tchau, tchau